Tu é linda! Cheguei, meus amores, na riqueza do meu quarto Riqueza do seu quarto, ventilador, uma TV, tudo o que você quer Tudo o que eu quero, tudo o que eu quero tá aqui Minha cama, minha TV, minha alegria, minha felicidade Minha alegria, minha alegria Então, a conta foi alegria que eu tenho, gente É que existe muita alegria Então, chegamos aqui, aqui tá as roupas Que nós compramos Minha mãe deu de presente de Natal Isso, presente de Natal eu comprei pra gente Vamos lá Demorou esse presente, hein? Depois do Natal É mesmo, hein? Mas valeu a pena Tá uma sacola cheia aqui Então, vamos mostrar? Vamos mostrar Primeiro que eu vou mostrar esse short lindo, Dini Sabe que bonito? Ó, pessoal, gostei do detalhe desse short Porque ele é franzidinho na frente O botãozinho tem uma florzinha, igual uma florzinha Não sei por que que tava 10 reais, não me pergunte Não vale o preço agora, meu amor Vai que tava 10 reais Muito bonito Tem um bolsinho pra pôr dinheiro Ó, tem outro bolsinho aqui Vira do outro lado E ele é viradinho, ó Isso aqui, se você querer desmanchar e aumentar ele, você desmancha Se querer Atrás tem um bolsinho lindo e maravilhoso Com etiqueta brilhosa aqui E uma marca aqui É de marca, Chá Gostaram, gente? Escreva aí nos comentários Quem gostou desse lindo short, deixa um comentário aí falando sobre esse Qual que vocês gostou mais? É o primeiro Vai o segundo O segundo é lindo, maravilhoso Vê que é com detalhe a mais Mas eu não vou te dar o detalhe Eu queria pra você O detalhe eu queria era a borboleta de um lado Olha aqui Pessoal, que gracinha é esse Veio uma corrente, ó Todo lindo com a corrente de lado Ó, muito bonito Ele não tem muita frescura Só corrente de lado Bolsinho Ó, tem uma pedra brilhosa do lado E bolsinho Atrás Tem um brilho no bolso E essa etiqueta é linda, ó Esse aqui É bonito também Mas qual que vocês gostou mais? É a mesma marca, parece Mesma marca? Qual que vocês gostou mais? Vamos ver Agora essa aqui, ó Que lindo O botão muito bonito Com pedras Qual que vocês achou mais bonito, gente? Escreva aí nos comentários Isso Deixa um comentário aí Vê qual que vocês gostou mais As brusinhas agora Comprei uma brusinha Essa tava 15 E a mulher fez 10 Olha que lindo Olha que pano gostoso, gente Uma delícia Eu adoro camisetinha assim, gente Já vou dar um Se alguém for comprar presente pra mim algum dia Eu prefiro assim, ó Camisetinha coladinha Isso Essa camisetinha linda, maravilhosa Olha essa brusinha, pessoal Ó, atrás também tem detalhe, mas você não mostrou, ó Ó, atrás Lá atrás é É o barco É a reina do Papai Noel Hum Não é reina É barco com cachorro Tá, nós estamos no Natal O detalhe hoje É barco É o barco do Papai Noel Tá bom, você não deixa ela eu comprei Tá bom, mãe É barco do Papai Noel Eu amo Então tá Meus amores, olha que brusa linda, maravilhosa Eu usaria Se você visse em mim Gente, escreve aí nos comentários se você usaria Minha mãe não gosta muito que eu visse flor, não Ela fala que foi parecendo a mãe dela Ai que bonito Parece um pouco com a minha mãe Nossa, nas compras do mês Você não grava assim com todos os detalhes Ó, o lacinho atrás Porque eu tô ensinando o C Que você vai viajar Hum Tem mais outra, pessoal Essa aqui a gente disse que comprou pro Réveillon Maravilhosa Ficou uma caída nos ombros assim Os ombros de fora Ficou muito bonito, ó Ah, que eu experimentei outros não Outros é a outra que tava lá Mas é igualzinho Ó Uma brusa branca Uma aberturinha na frente E um laço de lado Aqui, ó No pescoço Marra e faz um laço aqui, ó Fica maravilhoso Um laço Ó Tô falando pra vocês Que a gente pode comprar roupa De promoção Maravilhosa Escolher bem, né E essas são as roupas que eu comprei pra Jane Quem gostou, curte lá Ela é bem folgadinha Bem fresquinha Um pano gostoso Eu também usaria Maravilhosa Ficou bonita pra ela Eu vi ela experimentando A minha, meus amores A minha Por que que cê comprou? Ratuna Matata Por que que cê comprou mesmo? Você gosta do filme da Ratuna Matata? Adoro Então Então, por isso que eu comprou Aí Ratuna Matata Comprei a Ratuna Matata pra mim Ratuna Matata É A musiquinha é legal Essa blusa Da Ratuna Matata E daí como se não bastasse É de agodão Bem fresquinha Gostosa Um detalhe amarelo Aqui tá o Timão E o Pumba E o Pumba E o Leão Eu acho que o Timão é o menor, mãe O Pumba é o grande, eu acho O Pumba é o Grandão Timão E O Rei Leão Esse daí é o filho do Rei Leão Então aqui tá o Ratuna Matata Então aqui tá o Ratuna Matata Amarelo no escuro Ratuna Matata de novo, gente É, dois Porque tinha duas lá E aqui ela tá no amarelo E aqui mais escuro Como se eles estivessem andando no escuro Mas são o mesmo desenho Tudo Ratuna Matata Aí eu gostei do que? Do detalhe Eu gostei da malha Um paninho fresquinho Bem molinho Pra gente vestir no dia a dia Gostei bastante Aí como a mulher é minha amiga Ela fez uma promoção Fez 10 reais cada uma E o short também em 10 Quanto que a gente gastou? Paguei 50 reais Fiquei devendo 20 lá Sempre, né? Eu não levei o dinheiro Eu tenho em casa Mas eu não levei Aí eu fiquei devendo 20 Então Deu 70 reais E aí a gente foi tomar um sorvete A gente pagou o sorvete Quanto gastou lá, Jane? Sorvete? 15 reais de sorvete Então a Jane comprou 15 reais de sorvete Dá pra comprar duas blusinhas Se não é no momento E agora mostra o restante E eu comprei também Sutiã e calcinha Pra Jane e pra mim Vamos mostrar pra vocês Então, meus amores Se mostrar os detalhes Os cachorrinhos adoram Que a gente compra alguma coisa Tá tudo aqui olhando E esperando Vê as coisas Então vamos mostrar As lingerie Isso aí, ela foi sozinha Olha lá As lingerie que eu comprei Meus amores Às vezes Deixa eu falar com eles Vocês veram Eu sempre com sutiã preto Eu tenho 3 sutiã pretas Igual Ó Esse eu comprei pra Jane Não Esse aqui é o meu, mãe Esse eu comprei pra Jane Se cabe esse aqui em mim Eu tô feita, hein Precisa nem silicone É, esse pra ir pra Jane Esse aqui pra mim Esse é meu, gente É igualzinho Só que o meu não tem nada Aqui de peito, né E calcinha pra Jane Branca pra Jane Não dá Comprei a preta pra Jane Melhor Eu tenho preta já Ó, mãe Por que você comprou calcinha Se você tem um monte? Preta pra Jane É que eu tenho costume Comprar calcinha Essa é muito grande, mãe Pra você Pra mim, né? É Dá uma branca pra mim Branca pra Jane Eu odeio calcinha larga, hein? E essa aqui pra você Que eu não gosto de caveira, não Adorei a caveira É, caveirinha Três calcinhas pra você levar na viagem Pra mim levar na viagem Isso E a gente ia no mercado Eu vou ficar só com essa aqui Lembra, gente, que a gente falou No começo do vídeo Que a gente ia no mercado O mercado tá fechado Então eu não pude comprar nada Aproveitou e tomou um sorvete Então o sutiã é esse Eu tenho, lembrando vocês Vocês vão ver sempre eu com sutiã Hoje eu não tô Com a alça preta Quando vocês viram eu com sutiã preto É porque você tem vários iguais Eu tenho três Nesse aqui Mas eu vou falar pra eles o detalhe Eu tenho três iguais Por quê? São sutiã muito bons Pessoal, nunca vi um sutiã tão bom Igual a esses Ó E barato, né? E barato Olha que sutiã excelente e bom Ó Ele é forte Ele tem uma cordinha maravilhosa Tipo em tecido Que é que estica Um sutiã aqui do dia que eu comprei Eu tenho mais de cinco meses Que eu comprei E nunca estragou Nunca furou eu com os ferrinhos É ótimo E lá na lojinha que eu compro É dois por quinze reais Aí por isso eu compro dois Um pra mim é pra Jane Já comprei um Você já tem um, né Jane? Já Eu tenho três E eu tenho dois Três com esse aqui Eu tenho dois E você tem dois agora Mas com esse aqui eu tenho três E da Jane dois Igualzinho Comprei Inclusive ela vai levar Ela pode estar com sutiã preto Mas ela trocou porque ela tem dois E eu tenho três sutiã preto Esse aqui Eu gosto E eles que são bons, pessoal A cor mudaria se tivesse de outra cor Mas não tem Só tem preto lá Nessa promessa Ó, gente Tô preparando a minha mala Tá aqui das minhas roupas Shorts Eu acho que tem uma calça Duas calças aí dentro Shampoo no saquinho Dois shorts Duas calças Dois shorts Uma calça de leg De academia Blusinha Acho que tem umas Quatro As que comprou Colocou todas As que comprei É, gente Acho que tá o suficiente, né? Tá bom de roupa já, né? Qualquer coisa que derrubar o shampoo Você pega e passa o pacote na cabeça Passa o pacote na cabeça? Não posso desperdiçar Não posso desperdiçar nada, mãe? É Então essa é a minha mala Aqui tá a calcinha, gente Cadê a outra calcinha que você tinha costurado? Eu coloquei lá no meio, será? Não sei Eu te dei Daí, gente Tem algumas coisas lá em casa que eu vou pegar ainda Maquiagem eu vou pegar ainda também Mas cabe, né? Ó, tem bastante espaço aqui ainda, ó Uhum Ela tem aquele... Coisa que aumenta Esse short que é o novo, não? É o novo, os dois novos Ah, short tem... Tem mais dois lá dentro Tem quatro shorts aí É Dá tranquilo, né? Ah, dá, com certeza Põe na roupa, não, mãe, gente Tá bom, né? Tá bom, né? Quatro dias só lá Sim Se Deus quiser, né? Aí não sabe Pode acontecer o imprevisto, ué Então, meus amores Tá arrumando a mala aí Vai viajar Vou embora, mãe Deixar você sozinha Cuidando dos dois cachorros Você tá preocupada, não? Eu tô O óculos tá ali O chinelo tá ali A sandália A sandália eu vou com ela no pé Amanhã Isso E o chinelo tá bom Lá é um lugar muito quente Mato Grosso é super quente Eu acho que não precisa nem levar a bruxa Vou levar nada de frio, hein? Se eu passar frio com o pé, é sua E essa bruxinha amarela Eu não tivesse comprado aquela roupa Ah, vou levar ela também, será? Tem que ser Você acha que eu devo levar? Não gosto muito de roupa Tem que passar não Mas tá bom, gente O Dirceu tá ali, gente Ele adora o óculos Tá novo Como se nós tá preparando pra viagem Bora nós vamos, Dirceu Na sua folga Na folga do Dirceu Nós vamos viajar Lá pra Idar Pra casa da minha irmã Tia Nas férias Em abril Em abril? Mai Mai Então, meu amor Quem gostou desse vídeo Curte, deixe seu like Inscreva no canal aí Quem não é inscrito E um beijo no seu coração Provavelmente quando esse vídeo entrar A Jane vai estar viajando Mas de lá ela vai continuar gravando Pra mostrar pra vocês E eu gravando aqui Nós duas lutando com a vida Mesmo que esteja longe Mas no mesmo objetivo Que é lutar, trabalhar e vencer E trazer alegria pra vocês E vocês trazerem pra gente Deixando o seu comentário Deixando o seu like Curtindo Se inscrevendo no canal Ainda quem não é inscrito E quem é inscrito Continua firme Porque vai ter muita novidade pra vocês Um beijo no teu coração Uuuuuh 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 E quem é inscrito